Eu quero ter tudo o que fugiu A brisa no meu rosto, o perfume Prisioneiros do cinto Quero ser aquilo que para ti Memórias apagadas pelo medo Quando caio em segredo Sigo a voz que teimo em não ouvir Vem para hoje Abra os braços e é hora de acordar E serás livre Sai agora Dá-me as tuas mãos e vem dançar E aí E aí